Fala galera, aqui fala Nathan e o vídeo de hoje é de Dying Light, então vamos aqui continuar a série no canal. Vamos aqui. Ué, onde é que fica a saída disso? Tá difícil, hein? Tá difícil. Vamos ver o que tem dentro aqui dessa caixa, mas antes, ah, vamos ver aqui o que tem aqui dentro. Eu só espero que tenha alguma coisa de útil. Café. Eu acho que esse jogo pensa que eu gosto de café, porque geralmente aparece mais cafés do que os itens. Hum, estranho. Que droga, não estou achando um local. Ah, achei! Achei, tá aqui! Aí, beleza. Pula. Isso. Beleza. Agora, vamos achar o local. Vamos aqui. Pelo menos, só espero que não tenha nada de mais. Vamos. Aqui nessa sala. Ai, caraca, tem sim. Vixi! E aí, grandadão? Toma o molotov para aquecer aí o bumbum. Ai, caraca, estou aqui embaixo. Fica aqui embaixo não, fica aqui embaixo não. Vamos pular aqui. Beleza. Pega esse botijão aqui. Só bater no botijão, só que primeiro eu tenho que ver aonde que ele está. Não estou vendo, peraí. Colocar aqui. Opa, quase que eu jogo lá embaixo. Beleza, só bater aqui nesse botijão. É, só bater nesse botijão aqui e jogar lá nele. Ai, caraca. Morreu? Será que morreu? Ah, não morre? Saco. Tem outro botijão ali? Então vamos pegar aquele botijão. Opa! Cara, vai vir aqui. Beleza? Ai, ai, ai. Nossa! O cara morreu. Eu só espero que não tenha zumbis aqui embaixo. Beleza, só apertar isso daqui de novo. E aqui ele vai nos dar o espaço necessário para a gente entrar nessa porta aqui. Tá, por enquanto não tem ninguém aqui. Vamos nessa? Ah, tem que entrar aqui. Ah, tem que quebrar o vidro. Ah, que pessoal ali do fundo não é legal não, hein? Precisa dar um jeito. Como é que eu vou entrar aqui? Ué. Ah, tem que quebrar mesmo. Acho que nem necessitava quebrar porque... Tinha um negócio ali para entrar, tinha uma janela livre. Mas enfim, eu não vi direito. Então tá, vamos ligar de novo. Vamos que vamos. Bom trabalho. Agora volte à sala de descontaminação. Sabe, acredito que mesmo que o Zirn pudesse deixar a quarentena, ele não deixaria. Tanto ele quanto a gente sentiam a necessidade de ficar e ajudar as pessoas. Ah não, vou ter que usar aquele caminho. Puts, ferrou. Nossa, nossa. Ai. Caraca. Vamos, vamos, vamos que vamos, vamos que... Ai. Nossa. Ai. Filho de uma égua. Ai. Nossa, gente. Que coisa. Não acredito. Tudo bem, vamos tentar novamente. Aí vamos ver se a gente consegue. Nossa, meu. Aquele cara vai dar trabalho. É meia noite agora, né? No jogo. Então tá, né? Não tem nada para eu criar aqui. Então vamos até lá, vai. Opa. Não. Não joga isso não. Não acredito. Perdi o Molotov. Droga. Droga. Não acredito. Perdi isso. Tudo bem, vai. É. Vamos ter que usar o que temos. Beleza. Cadê o outro grandareão, filho de uma mãe? Aí, grandareão. Puts. Uhul. Nossa. E aí, grandareão. Grandareão não vai vir, não. Nossa. Nossa. Ai, caraca. Ui. Ai. 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 Nossa. Ferrou. Ferrou bonito. Vai dar tempo, não. Vai dar tempo, não. Droga. Nossa. Ah, não. Quase. Tá difícil, tá difícil. Tá muito difícil. Beleza. Vamos tentar de novo. E vamos ver no que vai dar. Vamos lá. Não vou desistir. Galera, não esqueça de dar uma passadinha na zelgames.com.br, onde você vai encontrar jogos por preços imperdíveis. ZELGAMES, o preço da diversão. E vocês entrando no site da ZELGAMES, vocês vão ter um código de acesso. Ah, aperta o botão na porta para iniciar o processo. VEIO Não. Olha. Levando no Bias. Beleza, então vamos nessa Entramos Rain, é um grande prazer cumprimentá-lo Vamos ver essas amostras de tecido, certo? Ô doutor, eu posso te mostrar uma foto? Não, não, só um momento Tudo bem, vamos deixar funcionando Vai levar algum tempo Agora, o que você queria dizer? Ei, é ele, esse é o agente da GRE que eu estava falando Qual o nome? Amir Sim, sim, Amir Goreishi Por que você tem essa foto? Nós, ah, tínhamos um amigo em comum As amostras continuam viáveis Isso é bom Com alguma sorte, sua viagem não terá sido em vão Onde está o resto dos dados a propósito? Sei que Ziri preparou dois pacotes Eu ficarei te devendo essa, doutor Agora tenho que encarar uns idiotas da GRE GRE? Ray, tome cuidado com eles A imagem pública deles é uma farsa de proporções épicas Todos eles são uns desgraçados, mentirosos e sem coração Entendido, doutor E obrigado Manterei contato Contate a GRE Vamos contratar aqueles filhos de uma égua Então tá, né? Vamos lá Eu não estava afim de falar com esses filhos de uma égua Mas tudo bem Pelo jeito a gente vai voltar para o início Ai, caraca Pelo jeito a gente vai voltar para o início Né? Vamos ter que voltar para a entrada É, vamos ter que voltar para a entrada mesmo E vamos nessa Sair do laboratório Encontrei Kenden Ele olhou as amostras de tecido infectado do Ziri E disse que há uma chance de encontrar a cura Se ele puder conseguir o resto dos dados do Ziri Que estão com o Rice Como não sei onde o Rice se esconde É melhor encarar os malditos da GRE E ver o que eu consigo É, vamos ter que voltar para o início É Tá muito complicado, né? O que que tá acontecendo agora Provavelmente a gente está Em reta final do jogo, né? As coisas vão começar a piorar agora Não vão ficar legais, né? E vamos que vamos para o sufoco Reta final do jogo A gente já está entrando Crane, eu tenho que reforçar É melhor tomar o máximo de cuidado possível Com esses desgraçados da GRE Eles vão agrapar com você Se tiverem a chance Eu sei, doutor Tomarei cuidado Só preciso entender algumas coisas Por favor, né? Ah, vamos lá Vamos ter que tomar cuidado Aqui nessa parte, né Porque agora Tá ruim, tá de noite E pelo que eu percebi O grau de dificuldade dos É... Dos monscos que ficam Na verdade são os voláteis, né Finalmente eu consegui Saber o nome deles, né Porque de repente Quase sempre em todos os vídeos Eu chamava eles de pesadelos, né Por causa que a gente falava Ah, os pesadelos estão assaltos Se não me engano foi mais ou menos isso Nossa, se eu não me engano foi mais ou menos isso Eu não me lembro muito bem, né Porque faz tanto tempo que Eu gravei o primeiro capítulo da série Mas enfim É... Eu chamava só eles de... Esses... Voláteis de pesadelos Só que... Não chamo mais Agora é... Voláteis mesmo E vamos que vamos Ah... Vamos subir aqui Tá, tá meio difícil Tá meio difícil, hein Será que o jogo quer me desafiar? Ah... Link in Tóxico Beleza Vamos subir aqui Galera Não esqueça também de curtir a fanpage do canal Lá no facebook Curte lá a fanpage Tem muitas coisas legais E também... É... Eu posto coisas que o pessoal do... Do... Grupo oficial Do canal Que também está presente no whatsapp O pessoal posta algumas coisinhas bem legais E eu acabo compartilhando com vocês Na fanpage Então corram pra lá Que lá vocês vão encontrar coisas bem bacanas mesmo Beleza Cheguei a torre aqui Agora vamos contatar a GRE Troy Entreguei as amostras pro Dr. Camden Agora eu vou falar com a GRE E o que você vai dizer a eles? Tudo Te encontro depois, Troy Aqui é Crane Na escuta Caiu, Crane Pode me ouvir, não é? Bryce Onde você está? Bem onde eu deveria estar Em cima da minha própria torre Claro que não está totalmente completo Mas... Ela ainda se ergue como um monumento ao caos A entropia Um símbolo de autogoverno Eu vou te matar pelo que fez com a Jade Por tudo Eu vou matar você Eu imaginava que essa seria a sua atitude Olha, estamos em guerra, você e eu Uma guerra de filosofias opostas Uma guerra pra ver qual visão de mundo se mostra verdadeira Venha, Crane Venha e me desafie Como é que os americanos dizem? Estou aqui, pode vir Quer saber? Esquece Não tem uma guerra Só tem o seu ponto de vista bizarro Vai pro inferno Ah, não, não, não Não irei pro inferno Mas eu vou deixar Haran, sabe? Fiz um acordo com nossos amigos da GRE Usando nada menos que o seu próprio comunicador Eles sabem que eu possuo todos os dados da pesquisa do Dr. Seery Eles chamam isso de as chaves do reinado Daqui a pouco, um helicóptero vai chegar e me levar embora Imagine o estrago que eu vou poder causar fora do confinamento dessas muralhas Claro que você pensa que pode me parar Seu lunático filho da puta Era isso que eu esperava ouvir Venha me encontrar, Crane Vamos terminar o que começamos É Vai ser complicado agora Porque eu vou ter que voltar para as favelas E vou ter que ir no quartel do Ryze Aquele quartel Onde que a gente Confrontou ele Não, não confrontou ele Ah, confrontou ele no caso, né? Aquele lugar que a gente Cortou o braço dele No caso foi a arena, né? Então a gente vai ter que voltar para aquele prédio Onde que é o quartel general dele Então ok, né? Então vamos voltar para a primeira cidade do jogo Né? Que seria as favelas Opa, vou cair lá embaixo, hein? Quase E vamos nessa É Final do jogo E Cara É sensacional, sabe? Porque assim Die Light Superou todas as minhas expectativas Quer dizer Não superou tanto assim As minhas expectativas Mas É um jogo divertido É um jogo bem legal Gostei bastante Eu recomendo que vocês comprem, né? E É o meu segundo jogo Para Playstation 4 Mesmo eu não tendo Porque esse Playstation 4 Como eu falei Eu estou usando De uma pessoa, entendeu? Para eu gravar vídeos no canal Mas enfim É muito legal O Die Light Esse Die Light Foi adquirido na Zell Games, hein? Se não fosse a Zell Games Essa série não estaria acontecendo Eu devo Muito a Zell Games Por isso está Ajudando bastante o canal, né? Me dão um super apoio No canal Eles me dão Um baita de um apoio E É Não é mole não, gente É É Muito bom o apoio Que eles me dão Mesmo Então Vamos aqui Voltar para a antiga cidade Entrando os esgotos O Rice fez um acordo com a GRE Está prestes a escapar Com os dados da pesquisa do Dr. Ziri Tenho que pará-lo O fato dele esperar que eu faça isso Não faz diferença O que é isso? eu acho que eu não teria mais problemas com os capangas do rice é aqui devia ter eu acho que não devia ter aqui né mas enfim a tanto faz se tivesse aqui eu ia dar pau neles do mesmo jeito vamos aqui é eu não me lembro por onde que eu saí mais ou menos naquela saída só sei que eu saí um beco aqui e já estava lá nossa que vocês que eu dei agora aqui é aqui beleza peço desculpas pelo meu bolsa joa ela tem que pular aqui né é provavelmente não tem que não tem que pular aqui mesmo então tá né vamos pular aqui como que vamos eu só espero que não tenha mais nenhum bicho aqui só espero eu tô a fim de enfrentar aqueles caras não em você vem por aqui acho que não vai dar nenhum problema né beleza então tá né acho que eu vou ter que voltar pelo lugar onde é que eu vi onde é que eu vi né então vamos nessa vamos tomar um banho né porque não tomou banho porque acho que o creme não eu vou ter que tomar banho há cinco dias só é aqui beleza desce beleza opa 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 é porque que eu não consigo passar aqui que boa não acredita não vou ter que voltar de novo eu acredito não tá né então vamos voltar lá e vamos ver no que vai dar nisso voltar vamos voltar vamos voltar vamos voltar vamos voltar vamos voltar vamos voltar voltando nadando nadando e voltando e é assim que se caminha a vida foi poético agora foi muito poético o almoço para mim só que não vamos ver onde é que eu tenho que sair aqui eu entendi até agora peraí chover não não é ali vai ter alguma saída secreta por aqui até que ter uma saída secreta não tem 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 vamos ver aqui ah não acredito é esse portão aqui não tá de brinquedo me cara não acredito ah é bom para ser verdade é bom para ser verdade zumbi é bom porque você morreu olha só festa que eu estou fazendo aqui vou por aqui a b enferma não tem de boa né que eu vou de boa Beleza, agora eu tenho que descobrir qual caminho que eu tenho que ir Se é a esquerda ou se é a direita Provavelmente deve ser a Esquerda A mão que eu odeio Quer dizer, a mão que eu odeio não, né A mão que eu não consigo escrever É, o negócio vai ser louco aqui Tem que fazer um parkour bem boado Deixa eu ver aqui Vou falar em parkour É... Galera, estou... Eu estou curioso pra ver a E3 2015, hein Eu pretendo trazer algumas coisinhas da E3 2015 Aqui no canal, né Porque no ano passado Eu tentei fazer isso, só que não deu muito certo, não Vocês sabem, acho que alguns já sabem o que é que aconteceu Aqui, mas enfim Eu quero trazer um pouquinho do resumo da E3 Conversar do que eu achei Eu quero fazer uma coisa bem legal E também eu quero que eles anunciem e mostrem alguma coisa no Mirror's Edge 2 Né, Mirror's Edge 2 e Halo 5 É um dos jogos que eu estou esperando muito É... Nessa geração, nessa nova geração E também... É... Eu só espero que eles anunciem... É... Não, apesar de não tanto, né... Não tanto Nossa... Afinal, não estou esperando tanto, assim... O novo COD Né Nossa... Onde é que eu me meti aqui, gente Caraca, velho Provavelmente será o Black Ops 2, né... Porque o pessoal estava falando que ia ser... Nossa... O pessoal estava falando... Comentando que ia ser o Black Ops 2... É... 3 Black Ops 3, desculpem Bem, galera, muito obrigado pela atenção de todos Vou me indo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beleza E valeu Fui Fui